Queridos alunos, sou a professora Vanessa Batestin Nunes. Assim como vocês, já fui aluna dessa instituição em 1993, quando o IFES ainda era Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Em 2005, eu entrei como professora e atualmente estou como diretora do Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, o CEFOR. A história do CEFOR iniciou em 2006, quando era chamado de SEAD com a oferta do primeiro curso à distância do IFES. Com o passar dos anos, novos cursos na modalidade à distância iniciaram e hoje temos cursos em diversos campos do IFES, seja de nível técnico, graduação, pós-graduação lato-senso ou formação continuada. Durante todo este tempo, o CEFOR tem atuado para normatizar, acompanhar e apoiar os processos educacionais e a oferta de cursos na modalidade à distância junto aos campos. Porém, a partir de 2014, quando o CEAD se transformou em CEFOR, além de continuarmos a desenvolver este trabalho, passamos também a ofertar cursos em diferentes níveis e modalidades, com foco na formação de professores e de administrativos da educação. Nós do CEFOR temos uma especial preocupação de que vocês, alunos de curso à distância, se sintam tão alunos do IFES como qualquer aluno de um curso presencial. Assim, sempre buscamos que vocês tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres, obviamente, respeitando-se as especificidades da modalidade. Mas não se enganem com a velha ideia que se tinha alguns anos atrás de que um curso à distância é mais fácil. Não é. A EAD tem como um de seus principais objetivos da flexibilidade para que os alunos que moram mais afastados não precisem fazer grandes deslocamentos ou até mudar de cidade em busca de uma oportunidade de qualificação profissional. E também para aqueles que trabalham ou têm outros compromissos e não estão disponíveis nos horários das aulas dos cursos presenciais. Ou seja, a ideia é tornar o curso mais flexível, não mais fácil. Afinal, o IFES é uma instituição centenária que sempre prezou pela qualidade de ensino e isso não é diferente para os cursos à distância. Porém, é importante que tenham sempre em mente que essa flexibilidade é boa, mas tem um preço. E esse preço é que é necessário que vocês tenham muito mais autonomia, organização para conseguir cumprir com as diversas atividades e com os prazos do curso. É claro que para isso vocês terão sempre o apoio de uma equipe multidisciplinar com tutores presenciais, tutores à distância, professores, pedagogos, coordenadores, etc. Pessoas dispostas a sanar suas dúvidas e a ajudar no que for necessário. Mas o comprometimento, a responsabilidade e a organização de uma agenda de estudo semanal é fundamental para o sucesso de vocês no curso. Mas não queremos que vocês se limitem apenas às atividades disciplinares do curso. Assim como acontece com os alunos do presencial, também incentivamos que vocês participem de outras atividades, como em eventos científicos, pesquisas, submissões de artigos para revistas ou congressos, na produção de livros, entre outros. Para que assim possam se tornar profissionais completos. Desejo muito sucesso a todos vocês nessa jornada. Um grande abraço.